Lucas, nós estamos diante do esgotamento dos endereços IPv4. Qual a situação dos bancos hoje? Eles já adotaram? Eles estão preparados para IPv6? De uma maneira geral, os bancos brasileiros não estão preparados para o IPv6 ainda. Hoje, nenhum banco, dos maiores bancos brasileiros, tem IPv6 implementado, seja na sua página da internet ou até na infraestrutura interna. Em contrapartida, os maiores bancos, em conjunto com a Febraban, eles já criaram um grupo de estudo, existem pessoas dos bancos dedicadas a isso e eles estão estudando o projeto de IPv6, montaram, alguns já montaram um laboratório para testar essa nova tecnologia na sua infraestrutura, na sua página web. Então, é um movimento que começou, ainda bem, que começou nos bancos, porque eles vão ser afetados, sim. E eu costumo falar que o banco é afetado não só pela escassez do IPv4, mas também pela experiência do usuário. A partir do momento que um usuário de banda larga, nós, usuários de internet banking, acessarmos a internet com IPv6 e nós tentarmos acessar o website de um determinado banco e ele não responder IPv6, eu terei que passar por todas as técnicas de tradução de NAT dentro da rede da operadora para acessar o conteúdo do banco. Então, a gente pode ter problemas de transação, a gente pode ter problemas de página demora, uma determinada página do banco em abril, problemas de advertisement que a página do banco pode ter. Então, existe uma série de implicações, uma série de problemas que vão além da simples escassez do IPv4, que é a própria questão da experiência do usuário de internet banking, um usuário IPv6 de internet banking. Então, é fundamental que os bancos façam essa implementação e a boa notícia é que eles já começaram esse trabalho. Mas, apesar de eles já terem começado, eles não estariam um pouco tarde? Porque a gente fala dessa migração de IPv4 para IPv6, acredito que há mais de dois, três anos. Isso não deveria ter sido pensado antes ou ter feito? Eles não viram necessidade até o momento? Ou não existia essa necessidade? Aí, na adoção do IPv6, as operadoras que provêm o acesso e, na maioria das vezes, também provê o acesso para o banco, são os líderes nesse processo de transição. Então, os bancos, assim como a maioria das empresas, estavam esperando as operadoras estarem preparadas para a IPv6. As operadoras deveriam ter a possibilidade de ofertar uma conexão IPv6 para os sites do banco. Então, as operadoras hoje, a grande maioria delas, já está preparada para a IPv6. Então, é natural que o próximo passo de transição seja no mercado corporativo. E o grande usuário de internet no mercado corporativo, hoje, são os bancos. Então, esse movimento, ele está um pouco atrasado, mas ainda bem que começou no Brasil. E as operadoras, de certa forma, já estão prontas. Mas, então, é o momento dos bancos hoje fazerem a parte deles de uma forma planejada. Porque não é um projeto que você vai implementar em dois, três meses. É um projeto que você vai levar seis, um ano para implementar. E os bancos, pela natureza do próprio negócio, eles, normalmente, são muito conservadores em grandes mudanças na tecnologia. Então, o IPv6 representa uma mudança de tecnologia na infraestrutura da rede, na forma como a página web do banco é acessada. Então, é natural que os bancos esperem um pouco para ver a maturidade desse mercado, a maturidade da tecnologia, para que eles façam essa implementação na própria rede. E hoje, essa maturidade, a gente acha que já foi atingida. E o que, precisamente, os bancos precisam fazer nessa migração? Tem que comprar novos equipamentos? Ou contratar serviços? Precisa de uma equipe especializada para isso? Ele tem que, primeiro, capacitar a equipe de infraestrutura de redes e de desenvolvimento de aplicações para que entendam como o IPv6 funciona. É um novo protocolo. Ele é diferente do IPv4. Então, eles precisam estar capacitados. Em termos de equipamentos de rede, talvez poucas adequações em equipamentos que são muito antigos, muito legados. Esses equipamentos têm que ser trocados. Mas o primeiro passo que a gente normalmente recomenda para os bancos é a página da internet. Então, um usuário que quer acessar a página do banco IPv6, ele tem que receber aquela resposta da página IPv6. O DNS tem que estar preparado. O data center que hospeda aquela página, os balanceadores, os firewalls, o link com a internet, com a operadora, ele tem que estar com o IPv6 habilitado. Depois que a página do banco estiver respondendo IPv6, então o banco pode pensar em adotar esse protocolo na própria rede interna. Nos caixas eletrônicos, na infraestrutura de rede, nos aplicativos que suportam o negócio interno do banco. E aí esse é um processo que vai demorar um pouco mais. Tem muitos bancos com caixas eletrônicos rodando no XP. E o XP tem muita limitação com relação à adoção do IPv6. Então, a adoção do IPv6 na rede interna do banco, ela vai levar um pouco mais de tempo para adequar o banco full compliance com o IPv6. Isso vai tomar tempo. Mas, o primeiro movimento, a adoção do IPv6 na página da internet, no próprio data center, isso já é possível de ser feito. E é, digamos, mandatório que isso seja feito para que a experiência do usuário continue sendo boa no acesso ao conteúdo do banco. Então, os bancos devem fazer essa migração por etapas. Em quanto tempo isso leva? Ou em quanto tempo a gente pode esperar que todo o processo já esteja em IPv6? Olha, a gente acredita que até o final desse ano a gente já tenha boas notícias de implementação do IPv6 nos maiores bancos ou que, pelo menos, os projetos pilotos já tenham acontecido.